Boa noite gente, todos que estão aqui presentes no nosso lounge do Centro Cultural Bradesco. Hoje uma noite histórica em que a gente começa um ciclo de vivência, reflexão, bate-papo sobre os 40 anos que se celebram agora em maio, desse momento que foi incrível. Maio de 68, o ano de 68, 40 anos mutantes depois, e hoje aqui com o Sérgio Dias... Eu ganhei esse presente, ganhei da Sueli até, daquele DVD, né? Olha, eu fiquei umas cinco vezes tentando assistir o DVD porque eu não conseguia. Chegar uma hora eu ia para o quarto sonçar, né? Da perda da coisa, né? Porque, pô, quando perdemos o John foi um negócio muito forte e tal, mas eu acho que eu saquei mesmo que o meu Beatle mesmo era o George. Quando ele se foi, para mim foi uma porrada, foi muito difícil. Principalmente ver o show depois, né? Você vê as músicas, né? Cada solo que pintava... Pô, cada solo do Harrison é um solo que, pô, é melhor do que a composição. É uma coisa que musicalmente você não encontra. Você é a semente que o mundo nos deu, você é a semente do mundo. Roma, baby, o que irá fazer? Quando chegar o dia em que o mutante morrer, Você é a semente jogada ao chão. Você é os mutantes depois. Você está praticamente à vontade. Não diria prática, né? Está à vontade. Eu estou completamente à vontade. Como se estivesse ao vivo. Não, está ao vivo. Estou ao vivo, com certeza. Ué, uma coisa que dá para dizer daqui do palco é que dá para sentir perfeitamente a energia de vocês. E isso é que é o grande barato. Vocês estão lá configurados em diversos avatarezinhos, mas, independente dos avatares, o movimento dos nomes e essas coisas todas, isso dá para ver. A gente sente. Não é mais do que isso. Eu sinto. Por exemplo, agora não tem mensagem nenhuma, mas eu não me sinto aqui sozinho. E eu não estou falando com vocês que estão aqui. Eu estou falando com eles, com a turma que está lá. Então, é exatamente igual você está no palco. Eu, para mim, estou no palco. Cheguei a chovão, Bairando no ar Que curto são Que leite legal E então Pensei Por que não Viveram aqui Enquanto a turma de vaqueiros Tiro leite Tiro leite Tiro leite Muito obrigado Obrigado a todos Obrigado, Sérgio, pela presença Acabou já? Que pena Então tá, moçador Vou morrer de saudade de vocês Entrem no site Se cadastrem lá no nosso site www.mutantes.com Que aí tem um monte de informações Um monte de coisa Tem guitarra nova Tem um monte de coisa Genial Entrem lá E a gente se encontra por aí Que aí tem um monte de coisa delta Tiro leite A CIDADE NO BRASIL